A comida brasileira tem aprovação de 95% dos estrangeiros que visitam o país e agora o Ministério do Turismo quer valorizar o potencial da gastronomia regional em mais de 210 municípios. Para isso, o Ministério vai assinar convênios com órgãos e entidades da administração pública estadual, municipal e distrital por meio do SICONVE, o sistema de convênios do governo. Os órgãos têm até o dia 18 de setembro para enviar propostas que divulguem os destinos turísticos com foco na gastronomia da região. Cada projeto vai receber de 100 mil a 300 mil reais. O valor total destinado ao apoio a essas iniciativas é de 3 milhões de reais. Segundo o Ministério do Turismo, vão ser priorizados projetos realizados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além daqueles que promovam a pesca nacional. Mais informações na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto